Fala pessoal, tudo certo? Bem-vindos a Nova Concursos. Eu sou o professor Bruno Queregatti e hoje faremos um vídeo sobre o MPSP. Vou dar uma aqui de apostador e vou apostar o que a gente acha que vai cair na prova de vocês, beleza? Vou falar só de matemática, também não vou ser louco de apostar nas outras disciplinas, beleza? Então, a gente vai passar aqui uns 10, 15 minutinhos só, dando uma passada geral aí do que a gente imagina que a VUNESP vai cobrar para essa prova do MPSP, beleza? Então, sem delongas, vamos diretamente ao assunto, né pessoal? Está aqui a nossa capinha, apostas para a prova, professor Bruno Queregatti. Ah, aproveitando, importantíssimo, né pessoal? Vou falar das minhas redes sociais, né? Para vocês me seguirem lá, acompanhar nossas dicas, às vezes eu passo umas questõezinhas de treinamento lá para o pessoal ir estudando, né? Então, no Facebook vocês me encontram prof.brunoqueregatti, está meu nome aqui embaixo, o Vitão já até deixou aqui disponível para vocês copiarem meu sobrenome, que eu sei que não é fácil, então prof.brunoqueregatti e no Instagram, arroba prof.brqueregatti, tá bom? Então, vocês me encontram lá tanto no Insta quanto no Face, pode mandar mensagem, dando tempinho certinho, olha lá, eu compartilho todas as mensagens, vou respondendo e a gente vai criando aí uma rede de amizade bacana, tranquilo? Então, vamos lá pessoal. Então, a gente começa do MP, só dando uma passada rápida aí no edital, tá? Eu estou me baseando mais ou menos no que foi a prova de 2014 e o que o edital repetiu agora, tá? Então, matemática permaneceu com 15 questões, sendo 25% da prova. Então, um quarto da prova é matemática, tanto como foi lá em 2014, que foi a última prova lá de auxiliar de promotoria, né, para o cargo administrativo, como agora para esse edital aqui, tá? Então, um quarto da prova está com a gente. E esse um quarto da prova está separado aí em oito temas, tá? Então, resolução de situações e problemas, algo clássico aí da VUNESP, né? A VUNESP sempre dá essa cobradinha em situações e problemas. Aí tem adição, subtração, multiplicação, obviamente as operações fundamentais aí, potenciação, radiação, números racionais, né, a parte de fração, números decimais e tudo mais. E tá aqui, né, representações fracionárias ou decimal. Bem cara de VUNESP mesmo, item 1 de edital, né? MMC, também algo super comum aí nos concursos VUNESP dos últimos anos. Porcentagem, razão e proporção, regra de 3 simples, equação do primeiro grau, grandezas e medidas, quantidade, tempo, comprimento, superfície, né, relações entre grandezas e tabelas e gráficos. Aqui é aquela parte de você saber conversão de metro para quilômetro, de minuto para segundo, de hora para minuto, né, aquelas coisas importantes, que às vezes não cai em um problema específico disso. Cai o quê? Um problema que ele pede as outras operações para você fazer, e aí envolve esse tipo de grandeza, tá? Que é basicamente aquele básico item 1 do edital, resolução de situações e problemas. Então eles montam um problema lá onde cai tudo aí de contas matemáticas e envolve essas grandezas aí físicas, tá? Tempo, massa, comprimento e tudo mais, tá? E por último, item 8, noção de geometria plana, forma, área, perímetro e teorema de Pitágoras, né? Que também é o clássico aí que a Avunesp cobra. É até engraçado, né, pessoal? Porque como a gente analisa vários editais aqui, a gente tem várias apostilas para diferentes concursos, né? Quando a gente pega, por exemplo, a Avunesp, né, que é um concurso que a gente, uma banca que sempre faz muitos concursos, principalmente no estado de São Paulo e tudo mais. A gente pega o edital deles e a gente pega que as frases, principalmente para matemática, os conteúdos são iguais. Parece que eles pegam o Ctrl-C, Ctrl-V e vão colocando no mesmo edital as mesmas coisas, entendeu? Então isso também dá uma dica importante para nós, da maneira de como que a gente imagina que a banca vai montar as questões. Que de um concurso para o outro, mesmo sendo concursos diferentes, mas a mesma banca, normalmente tem muitas semelhanças, tá? Então isso ajuda a gente também a fazer umas previsões boas aí do que vai cair, e a gente tem acertado bastante, tá? E aí como é que se baseou essa do MP, pessoal? Essa do MP a gente pega primeiro a prova de 2014, que é essa aqui, tá? E aqui eu já coloquei a quantificação de quantas questões teve de cada tema em 2014, tá? Então começando aqui, por exemplo, resolução de situações de problema, principalmente a parte de soma, subtração, divisão, teve duas questões. Mínimo múltiplo comum não teve nenhuma em 2014, porcentagem teve duas, razão e proporção duas, regra de três simples, duas, equação de primeiro grau, três, grandezas e medidas, como eu falei para vocês, não tem questão específica, é mais difícil, zero, mas ela entra nas outras questões, né? Relação de grandeza, tabela e gráfico, e noção de geometria plana, né? Com área principalmente, né? Áreas e perímetros, tá? Então vamos para as apostas, vamos ver o que a gente acha que vai cair esse ano, tá? Então para o item 1, ó, resolução de situações de problemas mais simples, com adição, subtração, coisas até, coisas envolvendo dinheiro e tudo mais. Eu acho que vai manter, pessoal, acho que vamos ter as mesmas duas questões aí, normalmente é a primeira e uma no meio, tá? Normalmente eles começam com uma dessas mais simples aí, tá? Que vai ser ou uma conta só de soma, uma conta só de produto, uma organizaçãozinha básica de conteúdo. Então eu imagino que a gente mantenha com duas aí, né, nessa parte, o item 1 do edital. Aí vem o item 2, pessoal, mínimo múltiplo comum. Aqui eu acho que vai cair uma questão específica. Por quê, pessoal? Por causa do histórico. Esse histórico do MP 2014. O que a VUNESP vem fazendo de 2015 para cá? E a gente usa como base principalmente a prova da PM, né, que é VUNESP todo ano, e outros concursos similares que a VUNESP também faz, TJ principalmente também. Tá sempre caindo MMC. Então tá sempre caindo um probleminha de MMC, de, ah, eu consigo ter um monte de balas lá, eu divido as balas em saquinhos, aí eu posso colocar quatro balas por saquinho, seis balas por saquinho, nove balas por saquinho, que não sobra nenhuma bala. Quantas balas tem? Com a menor quantidade possível de balas que tem. Problema clássico de MMC, tá? Então como a VUNESP vem cobrando MMC nos outros concursos ao longo dos anos aí, desde 2014, quando foi a última prova de auxiliar de promotoria firme mesmo, então a gente imagina que provavelmente teremos uma questão de MMC, tá? Então dá uma treinadinha nesse tipo de questão, a nossa apostila tem problemas específicos de MMC, e aí vocês vão preparado para a prova, pelo menos garantindo uma questão aí. Tranquilo? E são questões bem fáceis, tá pessoal? É questão de interpretar o problema e tirar o MMC, não é muito difícil não. Porcentagem, pessoal. Porcentagem eu acho que mantém duas, tá? Seja com tabela e gráfico, cobrando aumento e redução percentual, compra de produto. Ah, o produto à vista tem desconto de 20%, se eu pagar a prazo tem um acréscimo de 15%, qual que é o valor do produto. São questões que a VUNESP cobra muito, assim, ela usa muito coisa de compra de produto para comparar à vista e parcelado, tá? Tem bastante problemas assim. E também investimento, né? Ele vai lá, fez um investimento, rendeu 20%. Quanto que ele resgatou? Coisas bem diretas, assim, para a porcentagem. E o outro problema de porcentagem que pode cair, entra um pouco também com o item 1 do edital, que é aquela parte de situações problema, onde ele fala assim, ah, eu tenho meu salário, eu gasto 40% para pagar o aluguel, né? Aí sobra do restante, eu gasto 10% para pagar a conta de luz. Depois eu pego 5% e uso para sair. Algumas coisas do tipo, e aí ele pergunta, ah, qual que é o meu salário? Aqueles problemas de partes como um todo. São problemas que a gente explica bastante aqui nas nossas videoaulas e tudo mais. O que são esses problemas partes com o todo? Você vai ter que somar todas as partes que eles dão o enunciado e igualar ao todo, que no caso da porcentagem seria o nosso 100%. Tá? Então pode ter problemas de porcentagem desse tipo aí. Pode ser tanto como porcentagem, como por frações. A VUNESP varia aí de concurso para concurso, mas a cara do problema é sempre a mesma. Ela dá as partes e quer que você ache o total. Então é só você somar as partes e igualar ao total. Seja por fração, seja por porcentagem. Beleza? Então a gente aposta aqui duas questões também. Não vai mudar muito em relação a 2014. Razão e proporção, pessoal? Também manter duas questões aí. Que é, por exemplo, ah, o número de homens e o número de mulheres numa festa está na razão 3 quintos. Ou tenho 3 homens para cada 5 mulheres numa festa. Ou eu tenho, sei lá, 20 soldados para cada 15 cabos num quartel. Ele dá sempre uma proporção entre ou homem e mulher, ou cargos diferentes e tudo mais. E você vai usar essas razões, né, para você compor o problema e normalmente cai em uma equação de primeiro grau, tá? Então esses problemas de razões e proporções é bem isso. Ele dá uma razão e a proporção entre duas grandezas. E aí você tem que tentar manipular a equação para conseguir resolver. O Vunesp também cobra bastante isso. Mantenho também o padrão aqui de duas questões. Acho que essa primeira parte não vai fugir muito daquilo que foi feito em 2014, tá? Até porque não tem muito o que fugir. São 9 conteúdos para 15 questões. Então vai ter conteúdo que vai ter pelo menos duas questões. Não tem jeito. Bom, regra de três simples. Aqui uma só, pessoal. Por quê, né? Tinha duas em 2014, por que agora uma só em 2019? Porque da mesma forma que a Vunesp vem ao longo dos anos aumentando a cobrança, por exemplo, sobre MMC, ela está diminuindo a cobrança sobre regra de três, tá? Que é aqueles problemas clássicos de regra de três. Ele dá o primeiro caso, ele quer saber uma informação do segundo caso, você monta lá a tabelinha e resolve. Então o que ela está limitando? Ela está limitando normalmente a deixar uma questão só. Ela continua cobrando, mas apenas uma. Por quê? Porque aí ela começa a concentrar em outros conteúdos. Então é importante, obviamente, estudar a regra de três. Tem gente, por exemplo, que faz os problemas de porcentagem com regra de três. Então é um conteúdo importantíssimo para você estudar. Mas aí é difícil cair o quê? Questões específicas. Então a nossa aposta aqui é que vai cair uma só, tá? Não duas como foi feita em 2014, porque a gente sente essa tendência da Vunesp diminuir aí a cobrança. Beleza? Equação de primeiro grau. Pessoal, tinha três questões, a gente continua apostando em três questões também em 2019. Por quê, pessoal? Porque a Vunesp é uma banca que adora usar equação de primeiro grau, que é você ler o enunciado, e extrair as informações do enunciado e montar uma equação. É como a gente brinca aqui, quem já acompanhou aulas minhas, aulas do professor João Brasil aqui de matemática, é uma coisa que a gente sempre fala, que é trazer do português do enunciado para o matemática e da equação. Que é você ler o enunciado e montar as equações. É essa passagem que o pessoal tem mais dificuldade e é o que normalmente seleciona nos concursos. Porque basicamente as contas, todo mundo sabe mais ou menos fazer. Então todo mundo tem mais ou menos o mesmo nível na hora de fazer as contas. Onde está o diferencial? Na montagem do problema. Então a Vunesp bate nisso com força, pessoal. Então vocês têm que ler o enunciado, interpretar. Às vezes tão importante quanto você resolver e chegar na alternativa correta, é você saber fazer essa passagem. Se você fizer essa passagem, tem meio caminho andado. Não diria nem meio caminho andado, diria 75% do caminho andado, porque a conta em si, as contas não são difíceis, não tem calculadora. Então eles fazem contas mais padrões, tabuadas mais conhecidas, para não ter problema. Entendeu? Então o que eles cobram de você? Do português para o matematiquês. E onde que você consegue ter questões que você seja bem essa cara? As questões envolvendo a equação do primeiro grau. Onde você vai montar a equação baseada no enunciado e depois resolver. Beleza? Então a gente mantém aqui três questões, 20% da prova de matemática, provavelmente vai envolver equações aí. Tá bom? Grandezas e medidas, também a gente mantém a mesma coisa, não vai ter uma questão específica, né? Por exemplo, converta 30 quilômetros em metro. Não vai ter essas conversões diretas. Vão ter o quê? Exercícios que tenham a cobrança dessas grandezas. Então algum exercício envolvendo comprimento de estrada, ele vai dar lá quilômetro. Um exercício envolvendo dinheiro, ele vai dar a nossa unidade monetária real. A Unesp cobra muito aqueles exercícios de uma garrafa de tantos litros foi dividida em tantos copinhos ou uma garrafa de café foi usada para servir as pessoas de uma reunião com copinhos de tantos ml. Essas questões envolvendo essas grandezas é o item 7 aqui que a gente está colocando do edital. Mas não é uma questão específica de grandeza. É uma questão que ou você vai usar a equação do primeiro grau ou você vai usar uma regra de 3 para resolver o problema. Então a gente classifica eles como problemas de regra de 3 ou de equação que têm essas grandezas. Então a gente não aposta em uma questão específica de grandezas. Mas não é que não tem que estudar. Tem que saber quais são as unidades de medida mais conhecidas. Tá bom? Item 8, pessoal. Relação entre grandezas tabelográfico. Aqui, pessoal, tem uma diferença. A gente vai apostar duas também. E o MP tem uma diferença em relação, por exemplo, provas da PM e do TJ. A prova da PM normalmente cobra uma questão de tabela e gráfico. E eu acho que a gente até vai manter assim. O MP, a gente olhou até provas de outros cargos para ver se mantinha o mesmo padrão. E mantém, pessoal. Aqui, normalmente ele dá uma questão com tabela e uma com gráfico. Ele cobra pelo menos duas questões aí. Então a gente está fazendo uma aposta de duas questões de tabelas e gráficos, que é você extrair os valores da tabela ou do gráfico e fazer uma conta, calcular um aumento ou uma redução percentual. É um bom problema para cair junto com o porcentagem. Então, para o MP, a gente aposta em duas questões. Uma com tabela, uma com gráfico. Até porque é aquilo que eu tenho falado para vocês. São poucos conteúdos para 15 questões. Então vai ter questões que vão ter mais de uma. E essa é uma que pode repetir bem, tá? Uma específica de tabela, uma específica de gráfico. Tá bom? E por fim, geometria. Geometria a gente também aposta em duas, pessoal. Porque há uma tendência crescente da VUNESP. A gente sentiu isso na prova da PM. E por que a gente fala também muito da prova da PM aqui? Porque a gente consegue entender a banca, pessoal. É importante que quando a gente faz um estudo de banca, a gente tem que ver tudo o que ela está fazendo. E como essa prova do MP está acontecendo junto com a prova da PM, você imagina a equipe lá da VUNESP. Você tem a equipe de matemática da banca. Ah, ó, você tem dois trabalhos aí para fazer. Você tem que fazer do MP, você tem que fazer da PM. Tá? Ah, o que normalmente as pessoas fazem para otimizar o tempo e tudo mais? Elas veem os conteúdos que têm em comum. Então, por exemplo, todos esses conteúdos aqui do MP tem lá na prova da PM também. Então o que eles vão se basear? Ah, a gente vai montar aí, por exemplo, eu tenho que montar as questões da PM e do MP de geometria. Então a gente vai montar aqui duas mais ou menos iguais de mesmo conteúdo para cada uma. E o que eles fazem? Eles economizam trabalho, pessoal. E reduzem a equipe, custo. Tem que ficar muito esperto em relação a isso. Não é que vai ter assim, olha, você é a pessoa XPTO que vai lá e vai fazer a prova do MP. Você é uma pessoa completamente diferente que vai lá e vai fazer a prova da PM. Não é, pessoal, são equipes. Tá? Então essas equipes têm uma demanda. E são as mesmas pessoas que estão fazendo. Pensa você numa empresa. Você com uma equipe de trabalho aí, você tem dois serviços distintos. O que você puder aproveitar de coisas em comum entre eles, você vai aproveitar para reduzir o quê? Reduzir tempo, cumprir prazo e tudo mais. E como está rolando tanto o MP quanto a PM no mesmo tempo na VUNESP, a gente aposta em muitas semelhanças. E aqui a gente aposta em uma crescente cobrança que eles estão fazendo com geometria. O que eles estão cobrando? Muita coisa de área, que é o que acontece ao longo dos anos aí. Só que eles estão começando a ressaltar um pouquinho mais o teorema de Pitágoras. Tá? Então agora tem questões específicas do teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá? Então por isso a gente aposta em duas questões. Beleza? Então tem que tomar cuidado com isso. Às vezes você fala, ah, vai ter uma questão só de geometria, eu não vou estudar tanto. Não. Pode ser que sejam duas e tem grandes chances de serem duas. Porque inclusive pra PM a gente está apostando até mais. porque lá na PM ainda cobra volume que não cobra aqui. Entendeu? Mas aqui a área principalmente, forma, área e perímetro, isso com certeza vai cair. Então uma é certeza. A segunda provavelmente é uma aposta aí nossa para a teorema de Pitágoras. Tá? E aí se você somar aqui, dão as 15 questões que a gente está apostando. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você já sabe, curtam o vídeo aí, compartilhem com seus amigos, sigam o canal da Nova, me sigam nas redes sociais também, no meu Facebook, prof.brunoqueregate, no Instagram, arroba prof.bqueregate, tá? Lá vocês podem tirar dúvidas, dar uma perguntada pra nós e depois cobra a gente, pessoal. Vamos ver se a gente acertou as previsões aqui e aí vão acompanhando a gente nos próximos vídeos. Beleza? Vamos nos vendo por vídeos por aí. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.